Tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior Bahia vai a Jacuipense, vai a riachão do Jacuipense pegar Jacuipense no seu primeiro jogo fora de casa e você sabe de tudo aqui, depois da vinheta. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o primeiro canal de mídia independente falando do Esporte Clube Bahia da Nação Tricolor aqui no YouTube. Peço humildemente que se você está chegando por aqui agora já clique aí no botão de like, já inscreva-se no canal, já compartilha esse vídeo para chegar nas outras pessoas e a gente vai falar aqui um pouco de Copa São Paulo de Futebol Júnior, da participação do Bahia a gente vai falar também do jogo Jacuipense Bahia, trazer algumas informações importantes para você. Falando de Copinha, o Bahia vai a campo em São Bernardo do Campo às 10h30 da manhã para jogar contra a equipe do Santos, que eliminou a equipe do São Bernardo foi um jogo bem difícil, foi 2x1 para a equipe paulista. Então a gente vai pegar o Santos, que perdeu para o Santo André de 3x0 e que vai enfrentar um Santos que vai vir bruxado. O Patati é um dos destaques da equipe paulista, mas o Bahia tem Roger Gabriel, Lauan e outros nomes além do lateral Igor, o lateral esquerdo Alex, tem o time muito forte Thiago que está fazendo uma grande Copinha sim, para além do único gol sofrido em 4 jogos o goleiro do Bahia tem sido um dos destaques e um dos pontos positivos dessa equipe que vai em busca da classificação, um jogo extremamente complicado. Não teremos jornada esportiva dos teimosos da bola nesse canal hoje. Motivo são dois. Primeiro, eu estarei indo para a reação do Jacuípe, para Jacuípe, em Sibahia. Segundo, a gente não conseguiu alocar um narrador para poder fazer o jogo junto com o nosso comentarista convidado, que seria o Wesley. Então, desta feita, não haverá transmissão de jornada esportiva aqui no canal e é uma pena, porque eu adoraria trazer esse conteúdo para vocês mesmo com a transmissão do canal Campeão, que é a transmissão da gente sem imagens. A gente vai trazendo aquela narração descontraída, algo bem bacana para você aqui no canal Igor Bahia e isso não vai acontecer a essa maneira. Falando de Jacuípe e Sibahia, teremos pré-jogo. Pré-jogo começando mais ou menos às 17 horas com o comando de Rafael Gordilho. Vai comandar o pré-jogo, vai tocar o terror com a gente aqui e vai fazer as coisas da melhor maneira. E, para além disso, nós também entraremos de lá de Riachão. Vamos mostrar o estádio, vamos mostrar a estrutura, vamos conversar com as pessoas, fazer um pré-jogo maneiro do Esporte Clube Bahia. Vai ter caravana de torcida organizada. A gente se organizou com os amigos para poder descer para o jogo. Então, vai ser bastante legal. O ingresso custa R$50,00. Segundo informações, talvez esse ingresso seja adquirido no dinheiro vivo. Ou seja, está vindo de Salvador, vai para a Riachão, leva seu dinheiro em cash para poder estar pagando o seu ingresso e dá e jogou, está tudo bem, vai dar tudo certo. O ingresso sofreu alteração de valor. Foi vendido um primeiro lote a R$40,00 e agora um segundo lote a R$50,00. Sinceramente, a Federação Baiana precisa se posicionar com relação a essa venda sobre lotes de ingresso. E eu acho um absurdo completo o que é feito no Campeonato Baiano a respeito dessa venda de ingressos e do jeito que é feito nos interiores do Estado. Para além de que os estádios não têm a menor condição de sediar um torneio oficial, com campos ruins, mal iluminado e por aí vai. A gente já falou sobre isso em uma live, a gente não vai se estender sobre isso aqui agora. E amanhã eu vou testificar isso pessoalmente, olhando em um óculos, para ver se realmente é isso mesmo. O pessoal de Riachão fica chateado de se chamar o campo de pasto, mas pelas imagens que a Jacuipense postou, o campo não parece estar na melhor maneira, na melhor prática para a prática do futebol, do nosso esporte bretão. Eu tenho aqui um compilado de imagens do CT Evaristo de Macedo e eu vou colocá-las aqui no Twitter do Esporte Clube Bahia para a gente também conversar um pouco sobre o jogo de amanhã. E aí eu espero que eu botei aqui as imagens do Twitter do Esquadrão e vamos passando aqui. Vamos lá. Os jogadores chegando para o treino. A Cefedo vai passar a sala de vídeo aí, né? Goleiro Gabriel, Borel, Everton, Jacaré, Verão. Os caras fazendo graça. Olha o Gabriel Teixeira aí. Marco Antônio. Depois disso, os caras foram para o campo começar a atividade. Eu acho que teremos estréias amanhã. Mesmo o campo sendo ruim, mesmo o estádio não tendo a condição que o centro de treinamento tem, ou a Fonte Nova, ou a Fonte Nova, chamada de Pituasso tem, eu acho que vai ter amanhã estréias. Eu acho que as equipes que são mais próximas daqui poderiam mandar os jogos em Pituasso, né? Mantém a praça funcionando, estimula também a vinda... Olha o treinamento dos goleiros. Caramba, que defesaça. Olha o treinamento diferenciado. Pegou. Boa. Olha que legal. Pegurou o goleiro. Ficar aí viajando aqui, o treino do técnico do Bahia é difícil. Olha lá, pegou o goleiro. Pô, isso aqui é bacana, né, mano? Olha, gripe da bola. Então, a gente tem aí o Bahia se preparando e se capacitando para esse jogo contra a equipe da Jacuipense, um jogo onde o Bahia leva extrema vantagem aí no confronto direto entre as duas equipes. Tem um vídeo que me pegou muito, e eu sou pai, né, mano? E quando o cara é pai, ele se pega com umas besteiras, principalmente quando é criança. O Bahia postou, eu vi no Instagram, e ainda bem que está aqui no Twitter, eu posso trazer isso para vocês, é o vídeo desse nenenzinho, o Leonardo, lindo, 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 pedindo para vestir a roupinha do Bahia. Vamos ver, porque, pô, me mexeu muito. Eu fico muito, muito... Eu adoro criança, eu tenho uma filha e uma enteada, então eu sou louco por elas. Então, quando é pequenininho, assim, eu fico mais louco ainda. Olha que coisa linda. É o que, Léo, que você quer, Léo? Bahia. Bahia, é? Não, você não vai vestir Bahia hoje, não. Ah, não. Faz isso. Dá aqui para a mamãe, filho. Não, dê, 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 dê. Você quer vestir Bahia, é? Você quer vestir Bahia? Tá bom, a gente toma banha e veste Bahia, tá bom? A gente tem que tomar banha para vestir. Agora você quer vestir, é? Oh, meu Deus do céu. Que sofrimento, né? Virou Bahia o mundo. Vamos vestir, vamos vestir, vamos vestir. É o que, Léo? Meu Deus, meu Deus do céu. Eu quero vestir o Bahia. Eu não aguento, não. Eu não tanco. Não tanco. Eu sou pai, eu não tanco. Eu vejo um bebezinho desse, eu fico todo... Nossa, eu ganho meu dia, ganho minha noite. Minha vida é um bebezinho desse de Bahia. Tenho os vídeos da minha filha também, pequenininha de camisa do Bahia. Camisa que ela herdou até que eu dei para ela. Ela bebezinha, gritando quatro horas da manhã, batendo no monitor e fazendo bagunça, chamando o Bahia. É isso. Hoje a gente se vê na live de pré-jogo. Lembrando, não haverá pós-jogo. Por que, João, não vai ter pós-jogo? Eu vou estar saindo de Riachão para voltar. O jogo começa às seis e meia. Deve terminar em torno de oito e meia, nove horas da noite. E aí eu tenho que esperar o pessoal para poder reunir, para voltar. Eu devo estar chegando em Salvador por volta de uma hora da manhã. Esqueça. Ainda tenho que trabalhar no vlog, que vai sair segunda-feira. Então segunda-feira vai ser um dia bem atípico, com apenas um conteúdo. Então me ajudem, me ajudem, me ajudem a fazer as coisas da melhor maneira. Se a gente conseguir surpreender, a gente faz dois conteúdos no seguinte. Deixe aí o seu likezão. Inscreva-se, compartilhe. Eu conto muito com o seu acesso. Tamo junto. E um bom Bahia. Tchau, tchau.